Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes e esse é o Paz e Bem, programa Paz e Bem, de toda madrugada, manhã, tarde, noite, na hora que você estiver assistindo o programa acontece, nosso encontro acontece. Quando você se faz presente, nosso encontro acontece, qualquer hora, qualquer tempo, qualquer lugar. O programa Paz e Bem é transmitido tanto no canal Paz e Bem como na TV 247. Diariamente ele vai ao ar às 6 horas da manhã no canal Paz e Bem e a partir das 7 horas na TV 247. E aí fica disponível para sempre, enquanto durar a internet, enquanto durar a TV 247, enquanto durar o caminho Paz e Bem, cada uma das edições do programa fica disponível para todos nós, todas nós. Pois bem, avisos. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal Paz e Bem, você, se você não está inscrito ainda, não está inscrita, vamos fazendo crescer a comunidade dos que acreditam no mundo, numa espiritualidade plural e de paz. Se você não está inscrito, inscrito ainda na TV 247, se inscreva também, inscreva-se também. Na TV 247, a TV 247 acabou de atingir a marca de 300 mil inscritos e está caminhando, está caminhando. Aqui a gente está se aproximando, aqui no canal Paz e Bem, aqui na TV 247, aqui no canal Paz e Bem, no canal Paz e Bem, estamos chegando a 9 mil inscritos e inscritas. Vamos fazendo o caminho, né? Vamos fazendo o caminho todos os dias, cotidianamente, tá bom? A gente tem feito uma caminhada, não é caminhada em linha reta, eu também não acredito em caminhada em linha reta, é uma caminhada, né, sinuosa, porque entrecortada, com o Jean-Yves Lellou e seu livro, deixa eu tirar aqui as anotações todas, para ficar um pouquinho mais bonitinho, o Jean-Yves Lellou e seu livro A Montanha no Oceano. Meditação e compaixão no budismo e cristianismo. Então, o nosso tema tem sido meditação, compaixão, budismo, cristianismo, nessa caminhada, conduzidos, conduzidas pelo padre francês ortodoxo, Jean-Yves Lellou, um líder espiritual importante no mundo. Hoje, quarta-feira, hoje, sexta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, com retransmissão a partir de sábado, 1h30 da tarde, na TV 247, então hoje, às 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem, nós temos mais um encontro Faustino Teixeira Paz e Bem, é um grande teólogo, cientista da religião e um dos principais pensadores do diálogo interreligioso do mundo, vai conversar conosco mais uma vez. E hoje, a conversa é sobre um monge budista, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um monge vietnamita que, em 1967, o Martin Luther King definiu como o suave monge, ou monge suave, quando o indicou para o Prêmio Nobel da Paz. Ele está com 97 anos, se não estou enganado, bem velhinho, mas continua sendo um dos grandes líderes espirituais do planeta. E é muito curioso. Bom, o programa vai ser imperdível, prepare-se. É muito curioso, porque a gente está fazendo uma convergência, acho que é energia, né? sinergia, né? Convergência de energias. E não meramente coincidência. A gente está fazendo um caminho aqui com o Lelu, que é um caminho que vai, a partir do cristianismo, dialogar e encontrar o budismo. Com Thich Nhat Hanh, a gente vai fazer, a gente fará hoje com o Faustino, e se faz cotidianamente, para quem o conhece, para quem medita, para quem o estuda. Se faz um caminho do budismo para o cristianismo. Cristianismo, budismo, budismo, cristianismo. Encontrou. Nem o Lelu deixou de ser cristão, nem o Thich Nhat Hanh deixou de ser budista. Talvez eles sejam ainda o Lelu mais cristão, o Thich Nhat Hanh mais budista, na hora que se coloca em diálogo, em diálogo amoroso. Esse é o caminho. Esse é o caminho, esse é o caminho do paz e bem. Esse é o caminho para uma humanidade plural e de paz. Beber um pouco da água da fonte do outro, para que a gente se alimente, se enriqueça. Abra os olhos. Desperte, que é o tema de hoje. Despertar. A meditação como um caminho de despertar. Nós falamos no encontro passado sobre meditação, as indicações do Lelu, oito indicações práticas sobre como meditar, e duas das indicações referentes à questão da postura, dessa coisa da postura que está ereto. E a gente mencionou o banquinho de oração. O banquinho de oração, mostrei fotos, várias posturas, diversos tipos de bancos e tal. Então tem um banquinho, que é um banquinho que eu conheci na minha jornada nos mosteiros cristãos católicos, mas que é também um banquinho que é usado na yoga, no hinduísmo, no budismo, que é esse, sobre o qual estou sentado, a gente já mostrou, mas que é, né, esse aqui. Esse aqui. Enfiamos as pernas por debaixo dele. Ok? Esse banquinho, então é isso que eu queria ter falado, eu comentei sobre isso. Esse banquinho me foi enviado, ele é feito aqui, ó, Jovar Artes. Ele é feito em Recife. Aí, gente. Aí, no Recife. Ou em Recife. É, ou no Recife. Pelo Jovar, que é tio da Adriana. Adriana é integrante aqui da nossa comunidade, ela andou um tempo sem participar, mas voltei a ter contato com ela, pra falar, poxa, Adriana, você me falou, ela mandou esse banquinho pra mim, e ela tá, eles fazem, né, ela ou tio dela, fazem o banquinho e tá disponível, então, pra quem quiser comprar, pra quem quiser adquirir, quem é de Recife, vai lá na casa deles pra adquirir, é só conversar. Então, é a Adriana Gama Vieira. Eu vou colocar na descrição do vídeo o telefone e o e-mail dela, se alguém tiver interesse em comprar o banquinho, porque várias pessoas me pediram, né, várias pessoas. Então, quem tiver interesse, pode falar com a Adriana. O telefone dela é 81 Recife 99704 9944. Não é difícil, né? 81 99704 9944. E o e-mail dela é Adriana com dois N's, dois N's, então, adrianagamavieira arroba gmail.com dois N's, então, Adriana, né, adrianagamavieira arroba gmail.com Tanto o telefone quanto o e-mail dela eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá? Tá feita a dica. Vamos lá. Lenu. Sobre Tishnath Khan, coloquei ontem no ar no site pazibem, pazibem.org um artigo do Faustino sobre o Tishnath Khan. Muito, muito legal. Muito legal. No qual, inclusive, faz referência a esta indicação dele como o monge suave feita pelo Martin Luther King. Então, quem quiser se preparar para o encontro de hoje às 5 horas da tarde ou para a retransmissão a partir de sábado a 1h30 da tarde na TV 247 dá um pulo no pazibem.org e dá uma lida no artigo. É bem legal. Pois bem. Lenu. Nós vamos chegar agora até agora nessa caminhada com o Lenu ele centrou mais a reflexão dele na jornada da meditação com paixão do ponto de vista do cristianismo. Hoje ele vai olhar do ponto de vista do budismo. E esse breve esse breve capítulo que é uma pequena palestra dele leva como título O que é um Bodhisattva? A Bodhi em sânscrito é a inteligência o Buda a inteligência despertada o despertar ou o estado de despertar tudo isso então é a Bodhi Sattva é o ser ou a essência um Bodhisattva é então um ser despertado um ser em despertar um ser no caminho de despertar um ser em estado de espírito despertado por isso o título desse encontro de hoje meditar para despertar são possíveis diferentes interpretações na tradição budista o Bodhisattva é aquele que entrou com determinação no caminho do despertar no caminho de transformação ele quer ver claramente o que é ele quer ver a realidade tal como ela é não somente para si mesmo mas para o bem estar de todos e ele não está despertado enquanto todos os seres não o estiverem ele nunca está despertado sozinho maravilha maravilha seria necessário acrescentar um certo número de nuances e de precisões a esta definição então diz aqui um Bodhisattva é um ser que não estaria assustado pela multidão de seres a libertar nem pelo tempo que seria necessário para chegar a isto e que daria até sua cabeça e seus membros para atingir o grande despertar por Bodhisattva entende-se geralmente os seres que por sua sese sua transformação chegaram ao estado de despertar mas renunciaram a entrar na plenitude de se despertar enquanto um só ser estiver sofrendo compaixão compaixão nunca se salva totalmente só disse na tradição cristã é como se alguém se recusasse a conhecer o paraíso a ver a Deus enquanto um só ser não participe desta visão enquanto um só ser não conhece o amor incriado e criador o fundamento do ser e da vida não renunciamos a conhecê-lo mas renunciamos a degustá-lo a saboreá-lo a saboreá-lo dizemos que não podemos conhecê-lo e saboreá-lo plenamente só se faz esse caminho então em humanidade em comunidade juntos juntas estamos aqui na presença de um estado de consciência que não é o de um pequeno eu mas de um estado de consciência cósmica aberto a todos os seres meu próprio corpo é o corpo do universo e se neste universo um só membro sofre eu não posso conhecer a plenitude ou em termos cristãos a beatitude então estou no caminho do boris sátipa é fantástico porque caminho o despertar é um caminho não é um chegar nós nunca chegaremos porque só chegaríamos se todos chegassem não existe um chegar sozinho esta ideia de que eu faço o meu caminho eu aqui ou eu rezando o terço eu vou sozinho eu vou me iluminar vou ser iluminado não existe na tradição cristã nem na tradição budista não existe não se chega lá não se chega ao nirvana não se chega ao paraíso sozinho ou sozinha esse é um caminho que nós só faremos juntos juntas na nossa vida terrena a humanidade chegar lá muito provavelmente não eu diria pra vocês acho que com certeza não então isso quer dizer o seguinte importa menos estar no paraíso importa menos chegar ao nirvana o que importa é levantar todo dia e fazer o caminho o caminho o Tishnatran é um monge do caminho vai ser muito legal a conversa com o Faustino hoje porque ele vai ele traz esta dimensão importa o caminho importa estar a caminho importa estar despertando nunca estaremos plenamente despertos e despertas nunca nos conheceremos totalmente mas o importante é fazer o caminho de buscar o conhecimento juntos juntas em compaixão acho que essa é a grande questão do caminho da meditação e do projeto do cristianismo do budismo e na verdade do projeto de todas as religiões do islamismo do judaísmo do santo daime do espiritismo do candomblé da urbana caminho de despertar caminho de conhecer caminho de ser inter-ser vai dizer o Tishnatran eu não aprendi muito hoje com o Faustino como a gente aprende muito estamos aprendendo muito com o Lelô nós vamos aprender com o Faustino do Tishnatran no início no início lá no início do cristianismo não existia a palavra cristão não existia a palavra cristão demorou alguns dezenas de anos acho que ela demorou cem anos para começar a aparecer a palavra cristãos cristãs quem estava no segmento dos ensinamentos de Jesus Cristo eram os homens e mulheres do caminho fantástico né eram os seguidores do caminho o caminho o caminho apontado pelo mestre aqui no budismo o caminho do despertar então essa é uma questão fundamental nós somos seres homens mulheres a caminho todo dia a caminho e aí como mencionei outro dia a história do monge que é muito popular nos mosteiros neste caminho a gente cai e depois levanta a gente cai e depois levanta às vezes desvia depois retoma acho que essa essa compaixão com o nosso próprio ser com o nosso próprio caminho é fundamental essa paciência esta generosidade esta calma faz parte do caminho mas é claro tem dia que a gente está ansioso ansioso angustiado que não consegue meditar que não consegue sintonizar mas é o caminho é manter-se no caminho e eu sei bem o que é se desviar do caminho eu sei bem o que é caminho muito eu sei bem o quanto dói sair do caminho e o quanto dói muitas vezes estar no caminho também mas é ter esperança ter confiança de que alguém vai nos dar a mão de que de alguma maneira nós levantaremos e vamos seguir no caminho vou terminar antes da gente começar a nossa meditação com uma oração poesia do Tishnathran então Lelu Tishnathran li comecei lendo Lelu terminarei lendo Tishnathran do nosso livro querido as orações da humanidade o livro de Faustino Teixeira e do Frei Volney Birkenbrock esse livro animou para quem está chegando agora esse livro animou vários encontros aqui no Pais e Bem vários encontros a gente rezou a gente declamou a gente se emocionou juntos juntas com as diversas poesias é um livro que compõe poesias de toda a poesia as orações de toda a humanidade de várias denominações são 362 orações poesias breves textos que nos inspiram muito então o nome é exatamente esse do livro as orações da humanidade das tradições religiosas do mundo inteiro então vamos voltar para o nosso livro querido a gente começou no ano passado no final de 2018 muita gente inclusive da comunidade acabou fazendo desse livro presente de Natal não podia ser mais apropriado né o que é meditação meditação significa estar totalmente presente corpo e espírito unidos imperturbavelmente se tu estás presente isso é também outra coisa isto é vida pois vida só te é disponível se tu fores disponível para a vida as duas coisas se pertencem mutuamente meditar significa sentar-se às margens do seu sentimento e observar como eles vêm e como eles vão e olhar profundamente em sua natureza meditar significa em primeiro lugar gerar energia da atenção para que ela acolha nossos sentimentos e nossa percepção então lindo né fantástico é um é uma alegria que a gente faça essa caminhada juntos juntas bom então meditar um pouquinho a foto que é a capa deste paz e bem é também árvore nossos outros dois encontros voltados especificamente para a temática da meditação tiveram como capa árvores o último deles o baobá a milenar árvore da África muito bonita hoje é uma árvore milenar também a capa a araucária a árvore brasileira é uma árvore que existe no sul do Brasil basicamente no sul do Brasil que depois inclusive foi exportada né viajou pelas mãos do homem para vários lugares do hemisfério sul na Austrália vários países mas é uma árvore tipicamente aqui do sul do Brasil árvore brasileira está em risco de extinção inclusive araucária uma árvore também secular milenar contemplemos então as araucárias como os baobás enraizados enraizadas apontados para o céu vamos lá espinha ereta coluna reta coração tranquilo meditação profunda para que a gente entre nesse estado de calma de calma mente esvaziada mantra mantra escolha o mantra qualquer palavra qualquer palavra pode ser o nome de Jesus pode ser Buda pode ser bom como eu falei na nossa na tradição da meditação cristã usa-se muito essa palavra maranata oração vem senhor que como é despida de sentido em português ela favorece que a gente não fique viajando em pensamentos ok vamos lá fechei meus olhos fecho os seus e vamos neg retirada coração sabe mil e mereka que ou você eu ela eu 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 o E aí Ok, abri meus olhos, abro os seus. A companhia de nossos amigos e amigas da Passarada é sempre muito boa. Mas tem sido muito interessante também esses momentos aqui, enquanto não acaba o horário de verão, em que nossos amiguinhos e amiguinhas estão despertando um pouco mais tarde. A gente está em silêncio, em silêncio total. É bom. Pois é, caminho para despertar. Façamos juntos, juntas, o caminho todos os dias. Paz e bem.